Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Semana passada nós falamos bastante sobre a caridade, não é? Baseado no capítulo anterior aqui de Mateus, no capítulo 5, daquele versículo, dá a quem pede, dá a quem pedir. E até eu editei depois o vídeo e já está no YouTube com o título Como Praticar a Caridade. Acho que é esse o nome. É, exatamente, Como Praticar a Caridade. Mas aqui nós temos um desdobramento maior daquele tema. E a questão principal aqui não é exatamente a caridade em si, o dar, né? Mas a intenção de dar. Qual a intenção quando nós damos? Porque se não, se a gente levar tudo aqui a ferro e fogo, né? Então não vamos dar, então, para não correr o risco de alguém perceber que estamos dando, né? Ou estamos ajudando, ou também não vamos orar, porque vai que alguém olha pela janela e nos vê orando. Então, na realidade, a questão aqui não é o ato nessas instruções, mas a intenção. Então, no versículo 1 de Mateus 6, Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Então, não é errado fazer a esmola. Errado é fazer isso com a intenção de ser visto. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. E no versículo 2, inclusive, ele diz que se nós fizermos como os hipócritas nas sinagogas, né? Tocando trombeta quando dão esmolas, ele fala, Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Que galardão? Que recompensa receberam? A recompensa que eles buscavam de serem vistos, né? Serem glorificados pelos que estavam fazendo, pelos homens, mas não por Deus. Então, nós devemos sempre entender que qualquer ato de justiça prática que nós praticarmos não deve ser para a aprovação dos homens, deve ser para a aprovação de Deus, somente de Deus. Então, o problema não é o ato, a boa obra, mas a intenção com que ela é feita. Alguém pode até ficar surpreso no versículo 2, quando fala, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Alguém pode pensar assim, mas quem é que faz isso? Está cheio. Quem aqui foi católico deve se lembrar de que alguns templos católicos, você se sentava num banco e reparava que tinha uma plaquinha no banco. Esse banco foi oferecido pela família tal. Aí você olhava do lado, tinha lá um nicho na parede com uma imagem dentro. Esse nicho foi oferecido graças às ofertas da família tal. Tem alguns templos que ele é todinho etiquetado, né? Com famílias que doaram cada parte do templo para a igreja católica. Eu me lembro até de um irmão que morava em Presicaba. Ele já está com o senhor agora. Ele falava que, quando ele era católico, toda hora na missa, o padre falava assim, vamos fazer hoje uma coleta especial para construir o teto da igreja. Aí no mês seguinte o padre construiu o teto da casa dele. Agora vamos fazer, vamos trocar o piso da igreja. Aí o padre trocava o piso da casa dele. Então na realidade o erro não está em dar ou em fazer ofertas ou ajudar. O erro está em querer fazer isso buscando a admiração dos homens. Tirando o selfie, aquele que dá esmola tirando o selfie. Para mostrar que eu estou dando esmola. Na realidade esse é o erro, esse é o pecado. Por isso que no versículo 3 ele fala assim, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda a que faz a tua direita. Quer dizer, ele dá um exemplo aqui bastante gráfico, né? Até absurdo, né? Se você analisar, como é que minha mão direita não vai saber o que está fazendo na esquerda. Mas é para deixar muito claro que as coisas, o bem que nós fazemos, nós devemos fazer só com a intenção de agradar o senhor. E beneficiar, é claro, a pessoa que está sendo beneficiada pelo bem. E não tocar trombetas para isso. E não dar prêmios, né? Por aquele que deu mais, aquele que fez uma maior doação e coisa desse tipo. Isso existe, na religião existe isso. No mundo existe isso. Nós sabemos muitos exemplos, né? De obras de caridade e pessoas que querem fazer questão de mostrar que estão dando um determinado valor para uma obra de caridade, etc e tal. Mas isso não impede, a questão não é deixar de dar porque alguém pode saber disso. Porque às vezes você dá para uma obra beneficente e você declara no imposto de renda que você deu. Quer dizer, não tem nada errado nisso, né? Você declara que você deu e... Mas como eu disse no princípio, o problema é a intenção. Então, se alguém dá, pensando em serviço pelos homens, já recebeu o seu galardão. Aí faz lembrar uma historinha. Eu não sei se essa história é verdadeira ou é só uma anedota. Diz que um irmão separou, pois enfiou no bolso uma nota de um real para dar na coleta. E no outro bolso ele tinha uma nota de cem reais para comprar umas coisas. Aí ele foi na reunião, aí quando passou a sacolinha da coleta, ele enfiou a mão no bolso e pum! Depois que ele pôs, ele percebeu que ele tinha enfiado a mão no bolso errado. Eu dei cem reais, meu, errei de bolso. Aí depois da reunião ele comentou com o outro irmão, falou assim, Oxe, irmão, hoje eu tinha separado um real para a coleta e na hora eu me atrapalhei, enfi a mão no bolso errado e dei cem reais. Mas pelo menos agora eu vou receber galardão de cem reais. Não, o galardão vai ser de um real, porque era essa a sua intenção. Então é bom sempre lembrar disso, a intenção é o que vai valer aos olhos do Senhor. Para que a tua esmola seja dada em secreto, no versículo 4, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.